Oh nanananananana Cante, cante que eu estou te olhando Cante, nos cantos do mundo Cante, cante que eu estou te olhando Cante os cantos do mundo Não tive que cantar, meu espírito calou Não canta mais que é pra chamar o amor E canta os quatro cantos do mundo E canta, vai, não para, nem um segundo Acorda toda a cidade E desencanta a felicidade Jamais deixe ninguém ferir seus sentimentos Acredite na força de Deus, é o seguimento Não queira viver por tão pouco tempo Olha a sua missão, o seu testamento Então canta, aproveita esse momento Canta, expressa o seu sentimento Quando eu te vi cantar, calei meu espírito Quando eu te vi cantar, calei Cante, cante que eu estou te olhando Cante os cantos do mundo Cante, cante que eu estou te olhando Cante os cantos do mundo O que eu canto, tio? Canto o amor Canto o sorriso, uma lágrima, uma flor O sofrimento, tio, a alegria Canto a vida e sua poesia O que eu canto, tio? Canto o meu mundo Suburbano, vida de vagabundo Inspiração, no dia a dia A fé em Cristo e minha correria Periferia, tio, sem preconceito A música que eu canto ecoa nos guetos Se tem respeito, sim, pelo mundão Não se aprisiona em verdade de expressão Nas ruas se faz canção Original sobre o gueto fundão O que eu canto, tio? Eu canto rap A vida real do jeito que se prossegue Cante que eu estou te olhando Cante os cantos do mundo Cante, quem é que eu estou te olhando Cante, os cantos do mundo Cante, quem é que eu estou te olhando Cante, os cantos do mundo Cante, quem é que eu estou te olhando Cante, os cantos do mundo Cante, os cantos do mundo Cante, quem é que eu estou te olhando 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 Obrigado.